Autoriza, autoriza o árbitro, a bola começa a rolar Bola dominada, encara a marcação Vai pra cima ali o Adriano Strike pra trás na entrada da grande área Essa bola sobra, batida pro gol Cobrança autorizada Vem, bola fechada demais João Pedro dá um tapa na bola Bola sobra ainda na grande área e volta pro goleiro do São Paulo Rápida, então pode pegar o São Paulo desprevenido Trabalha por dentro o São Paulo Boa movimentação, bola à frente pro Alves Cara a cara, pode fazer, bateu pro gol Pega no goleiro, a bola sobra pra fora É porque ele é um artilheiro, vou falar já já dele Ferreira na linha de fundo Faz a batida direta Bola passa com perigo Disputou, ganhou o Negrute Vem o São Paulo em boas condições Felipe apresenta pela esquerda Bola na entrada da grande área pra Pedrinho Que bateu rasteira, bola passou à direita Uns códigos, umas senhas Vamos ver o São Paulo, eu já falo Mike, linha de fundo, prepara o cruzamento pra área Desvio de cabeça GOOOOOOOL 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 Do São Paulo Paulinho, camisa 7 No time, mas no campeonato paulista por dezembro O time tá muito bem Ferreira bate de primeira no travessão Na equipe do Criciúma Bola no meio Alves de primeira na grande área Vai chegar cara a cara, chance Criciúma Cochilou, perdeu Ali o Bruno Hugo de longe Batendo rasteiro pro gol Bola passa à direita Faz a abertura pro Ferreira Vai pra cima Da marcação do mano a mano Já tá na grande área Puxou pra canhota Vem por dentro Tabelou o Ferreira GOOOOOOOL Do São Paulo Ferreira Camisa 11 Gente à frente com o Cauã Já perdeu o ângulo pra finalização Se fecha a defesa do Criciúma Ruiã lança pra segunda trave Tira a defesa Com o strike Bola mal tirada Batida de primeira Na movimentação de Alves O São Paulo chega bem peso Alves lançando com o Ruiã Francisco de Carrinho GOOOOOOOL 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 Do São Paulo Adriano Limpou bem a jogada Escapou do Felipe Vem o Criciúma Adriano na grande área Bateu fechado João Pedro Olha também no lance Olha o doguinho Saiu do gramado Que charme Bola passa pelo Ferreira Que consegue ainda dominar Mike acelera Tá na grande área Bateu cruzado Spalma Cauã Movimentação Bola em direção Lira na grande área Que desvia João tenta o cruzamento Adriano de primeira Pra fora Tira a defesa do São Paulo Bola volta com o Eric Jogou de novo pro bolo Escapou da marcação João Pegou de primeira João Pedro A Copa do Brasil Sub-20 Adriano Faz bela jogada Serve o Juan Vitor De calcanhar pra Adriano Pode pintar o golaço João Pedro defende Da re... Equipe Carvoeira Chega bem A equipe do Cristiano agora Tiaguinho Bom passe Pro Capela João Pedro Deu rebote Bola sobra com o Tiaguinho Afasta a defesa do São Paulo Aqui na esquerda A movimentação do Otávio Pressionou São Paulo Retomou Ferreira na grande área Fez o passe pro meio O domínio Chute pro gol 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 Do São Paulo Rian Francisco Camisa 9 Óbito aproveita pra terminar o jogo No Estádio da Montanha Zero pro Cris E uma quatro pro São Paulo Gostou Moisés E um